Sai que é sua DJ! O bairro da Tijuca é querido por toda gente Por isso que eu canto esse rap tranquilamente Mas tem sempre um elemento que se julga poderoso Fazendo desse bairro violento e horroroso Mas justamente esses que não tem nada a ganhar Rouba criança e velhinha pra poder se viciar Isso é muito feio, meu Deus assim não dá É melhor pedir do que você roubar Pois faça da Tijuca um bairro diferente Um bairro popular, tranquilo e atraente Onde possa passear, alegre e contente Com os seus próprios filhos, amigos e parentes Se você é nosso amigo, vem com a confiança Pega o destino da Tijuca e vem pra casa branca Se você é nosso amigo, vem com o amor Puxa o seu bonde, sem bota aterro Agora meus amigos, guarde na lembrança É no bairro da Tijuca que se encontra a casa branca O local importante, maneiro e legal Onde todos juntos, doamos na moral Venha meus amigos, participa com a gente Pode ser da zona sul ou da Baixada Fluminense E pare com bobagem de neurose de alemão Isso só nos traz brigas, morte e confusão E a casa branca não quer ver você assim Vamos todos unir a violência, dar um fiquero Se você é nosso amigo, vem com a confiança Pega o destino da Tijuca e vem pra casa branca Se você é nosso amigo, vem com o amor Puxa o seu bonde, sem bota aterro Através desse momento, o conselho eu vou te dar Preserve nosso funk, a nossa arte de dançar Graça as equipes do Rio de Janeiro Que transmite a paz e amor Para todos os funkeiros Vou falar em paz e amor Eu não vou discriminar Casa branca, vidical, Rocinha e Arara Morro do Dendê, Complexo do Alemão Temos a mangueira, a primeira estação Favela de Acari, Pantagale e o Pavão Formiga, Macaco, Jorge, Turquia e Estadão Vigário geral, Parada de Luca Jacaré, Jacarezinho e o Morro da Viúva Coroa, Querozene, Favela do Açú Prazerista, Bajara, Cutia e São Carlos Puxando o bonde com a Chacra e o Bananal Favela do Antares e também Serra Coral Se você é nosso amigo, vem com a confiança Pega o destino da Tijuca e vem com a casa branca Se você é nosso amigo, venha com o amor Puxa o seu bonde, sem botar terror Vamos nos despedir, com muito carinho Eu sou o MC Dinho Eu sou o MC Marinho Mandando um alô, do fundo do coração Para todos os fanqueiros de toda a nação Quero ouvir! Se você é nosso amigo, vem com a confiança Pega o destino da Tijuca e vem pra casa branca Se você é nosso amigo, venha com o amor Puxa o seu bonde, sem botar terror Quero ouvir! Se você é nosso amigo, vem com a confiança Pega o destino da Tijuca e vem pra casa branca Se você é nosso amigo, venha com o amor Puxa o seu bonde, sem botar terror Vamos nos despedir, com muito carinho Eu sou o MC Dinho Eu sou o MC Marinho Mandando um alô, do fundo do coração Para todos os fanqueiros de toda a nossa nação Se você é nosso amigo, vem com a confiança Pega o destino da Tijuca e vem pra casa branca Se você é nosso amigo, venha com o amor Puxa o seu bonde, sem botar terror Sem, sem, sem botar terror Sem, sem, sem botar terror Eu disse, sem botar terror Valeu DJ! Eu sou o MC Marinho